Velho Mestre Velho Mestre, Sebastião Prata Vinho de Boa Pipa Oguire, Ocolofé, quero a sua benção Salve essa bondade, orê, orê Velho Mestre, Velho Mestre Sebastião Prata Vinho de Boa Pipa Oguire, Ocolofé, quero a sua benção Salve essa bondade, orê, orê 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 Em Uberlândia, em Minas Gerais, sua raiz Ocolofé Da Praça Onze, fez o samba Ocolofé É do rei samba Pra todos os compositores Essa casa é pra eles Desde que vem o monarco aqui Essa casa é deles E muito pouco papo E essa honra quer receber o grande Nelson Sardes Samba Samba 100% brasileiro Lá do morro e de terreiro Vim mostrar especialmente a esta gente É no asfalto que eu canto bem alto Fazendo sentir que você é mais samba Fazendo sentir que você é mais samba Pra quem sabe ouvir Vai gente Samba 100% brasileiro Lá do morro e de terreiro Vim mostrar especialmente a esta gente É no asfalto que eu canto bem alto Fazendo sentir que você é mais samba Pra quem sabe ouvir Espero a hora Espero a hora para o povo entender Meu canto alto De um samba bem brasileiro Ao som do suco, cavaquinho e pandeiro Samba Sempre o primeiro Samba 100% brasileiro Lá do morro e de terreiro Vim mostrar especialmente a esta gente É no asfalto que eu canto bem alto Fazendo sentir que você é mais samba Pra quem sabe ouvir Espero a hora para o povo entender Meu canto alto de um samba bem brasileiro Ao som do suco, cavaquinho e pandeiro Samba Sempre o primeiro Samba 100% brasileiro Lá do morro e de terreiro Vim mostrar especialmente a esta gente É no asfalto que eu canto bem alto Fazendo sentir que você é mais samba Pra quem sabe ouvir E você é mais samba Pra quem sabe ouvir E você é mais samba E você é mais samba Pra quem sabe ouvir E você é mais samba 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 Cobs Entrai